Nesse vídeo vamos falar sobre algo que está lá fora, nos outros países que estão falando muito sobre, que é o efeito Mandela, ou o efeito espelho mágico. Então, do que se trata isso? Basicamente, muitas pessoas estão na casa de 2 milhões, lembram de certas cenas de filmes, certas coisas pop, certos eventos, certos pedaços do mapa estão diferentes do que eles lembram na cabeça deles. Se fosse uma ou outra pessoa não teria problema, mas é generalizado, pessoas lembrando de uma coisa que nunca aconteceu. Então, nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o que é realidade, para começar? O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Então, eu tenho uma lista de mais de 500 exemplos, e eu peguei os mais interessantes, que pelo menos eu lembro que era diferente. Então, temos a bruxa da branca de neve. Se vocês lembram que ela fala algo para o espelho, se vocês lembram o que ela fala, eu quero que vocês pausem o vídeo agora. Então, desçam até os comentários, escrevam o que vocês acham que ela falou para o espelho. Tentem não ler nenhum comentário de outra pessoa, ok? Então, eu vou dar 3 segundos. Bom, prontos. Se vocês pensaram que ela disse, espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? Na verdade, ela nunca disse isso. Inclusive, eu vou passar um link para vocês do filme original, de 1938. E ela sempre falou, escravo do espelho mágico. Existe alguém mais bela no mundo do que eu? Então, não faz nem sentido, nem sequer rima. Mas, por um acaso, isso foi sempre que aconteceu e todo mundo lembra do espelho, espelho meu. Inclusive, lá fora, lembra do mirror, 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 mirror. Inclusive, tem até filmes que se chamam espelho, espelho meu. Isso que é interessante. Então, da onde que veio esse efeito? Quem foi a primeira pessoa a reparar nele, né? Então, teve essa Fiona Broome, ela estava com um grupo de amigos dela, escritores. E eles lembravam claramente da morte do Mandela, que ele tinha morrido na prisão. Eles lembravam, inclusive, do discurso que a mulher dele fez, da morte dele, emocionante. Lembram de muitos detalhes sobre isso, de aparecer nos jornais, na TV. Porém, todos eles ficaram muito chocados quando o Mandela veio morrer recentemente. Então, o interessante é que o Mandela falou uma vez, A maior glória de viver não consiste em jamais cair, mas em herguêmonos sempre que o fizermos. Então, se o Mandela, de repente, morrer pela terceira vez, lembrem disso. Outra cena interessante é do Darth Vader com o Luke. É uma cena clássica do cinema, se todo fã lembra. Inclusive, tem no Toy Story essa cena parecida. E nessa, se vocês se lembram junto comigo, o Darth Vader falava, Luke, eu sou o seu pai. E na cena original ele nunca falou isso, ele sempre falou, não, eu sou o seu pai. Mas eu lembro claramente desse Luke. Então, tem algo muito estranho, porque não sou o único. Muitas pessoas lembram dele falar, Luke, eu sou o seu pai. Tem também esse seriado. Ele passou na TV alguns anos atrás. Aliás, se vocês se lembram o nome dele em inglês, pra mim era Sex in the City, com I-N. E agora é Sex and the City. Então, mudou o nome disso, porque é um seriado que eu lembro claramente que era In the City. Tem até, eu já vi camisas com escrito In the City, eu já vi restaurantes. Coffee in the City. Então, de repente mudou pra Sex in the City. Sempre foi assim. Tem também esse filme. Ele vai fazer muito mais sentido pra quem conhece ele de fora. Então, era Interview with a Vampire. Entrevista com um vampiro. E agora se tornou entrevista com o vampiro. Interview with the Vampire. Então, outro, esse assunto tá falando-se muito lá fora, né? Então, você tem até esse desenho muito famoso, que era o Barenstein Bears, lá nos Estados Unidos. É muito conhecido lá. Porém, agora todo mundo diz que é agora The Barenstein Bears. E pior que ninguém lembra como isso. E o algo interessante é que, sobre o maior desses exemplos que eu coloquei, se você colocar a versão no qual eu lembrava, e muitos lembram também, no Google, você vai encontrar mais respostas do que a versão original. E o estranho disso é que, se você colocar só, por exemplo, entrevista, Interview with, ele vai já só sugestionar o que realmente é, entendeu? Então, só com o A. Ele nem vai sequer citar o Google, hoje em dia, o D, ou as outras opções. Nem sequer ele cita o espelho espelho meu, entende? Ele nem sugestiona essa possibilidade. O que eu acho muito estranho. Bom, eu vou falar mais sobre isso no futuro, tentar dar as minhas explicações que eu entendi pra isso. Eu vou tentar também mostrar outros exemplos que eu acho interessante sobre posições de países no mapa e coisas assim. Então, se vocês gostaram, por favor escrevam-se pra acompanhar os próximos vídeos, votem, deixem sua opinião e até a próxima. Tchau, tchau.